Essas mulheres são professoras, monitoras e funcionárias de uma escola em Jaú, onde estudam 60 crianças com idades entre 4 meses e 5 anos. Agora, elas vão aprender técnicas conhecidas como primeiros socorros, primeira lição, RCP ou reanimação cardiopulmonar, popularmente conhecida como massagem cardíaca. O responsável pela aula é o Wellington. Ele é enfermeiro formado, especialista em saúde coletiva e estudante de medicina. Vocês vão perceber que aqui no aparelho do simulador, vocês vão conseguir acompanhar o nível de compressão e o nível de descompressão. Então, ele tem que chegar no fundo e voltar totalmente o tórax. Por que voltar totalmente o tórax? Para que o coração se encha de sangue e no que comprimir, possa bombear para o corpo inteiro. E fazer uma sequência nesse ritmo, de 100 a 120 compressões por minuto. Agora, a situação é a seguinte, ele está terminando o período de dois minutos dele. Eu vou falar baixinho até para não atrapalhar. Ele está terminando. E qual é a orientação? Quando esses dois minutos forem completos, a orientação é sempre trocar de pessoa. Porque há estudos que comprovam que a pessoa, quem está fazendo o RCP, só tem capacidade para fazer isso durante dois minutos. E aí depois há um cansaço natural e o indicado é trocar a pessoa que está fazendo. Ali, ó. Avaliação. Tudo o que ele fez, 100% por tanto de efetividade. Uma dica que pode ser muito útil no momento de aplicar uma reanimação assim. É uma música bastante conhecida. Ele sempre dá o ritmo. Ele dá o ritmo, né? É uma música que dá o ritmo. Isso. Então vamos lá, vai me orientando. A próxima técnica é o combate ao engasgamento. São movimentos simples, mas que devem ser precisos para dar certo. Sinaliza em forma que você percebeu o que está acontecendo para então iniciar o procedimento. Que consiste em, como eu disse, se posicionar com uma perna entre as pernas da vítima, realizar um abraço na linha umbilical, na linha da cintura. Para isso a gente vai sentir o osso do quadril. Vou demonstrar aqui com ela. Eu sinto onde está o osso do quadril, coloco uma perna entre as pernas da pessoa que é a vítima e posiciono a lateral do meu corpo encostada na vítima. Vou com a minha mão até a linha do umbigo. Vou fechar os dedos e fazer um giro da minha mão. De forma com que minha mão fique entre o umbigo e a boca do estômago. Com a outra mão eu venho e abraço. E vou fazer um movimento em J. Para cima e para dentro. Assim, ó. Para que o objeto que está obstruindo seja expelido. A Joyce é monitora na escola. Ela nunca precisou passar por uma situação assim. Caso aconteça, agora está preparada. Tenho um filho, já posso também adquirir isso, caso aconteça alguma coisa, né? A gente já tem essa experiência. Estamos em uma escola infantil. Portanto, é sempre possível que uma criança engasgue. Caso aconteça, o professor diz que não há nenhum segredo em relação às técnicas. Porém, quem as aplica precisa manter o controle. Apoiei cinco golpes nas costas. Um. Com intensidade. Três, quatro, cinco. Com intensidade. Mais ou menos o peso do braço caindo em direção às costas. Chorou. De chorar. Chorou. Observa seu objeto saiu na boca e acolhe o bebê. É uma segurança a mais para as meninas. Acredito que, como a gente coloca tudo isso em prática, além do teórico, quando as meninas colocam a mão na massa e caso aconteça alguma ocorrência, é uma segurança a mais para elas. Tá, e o Jenny mungkin a granja não chegou. Veja. Vamos lá. Obrigado.